Mas então agora vamos começar a nossa, o nosso tema, a nossa viagem por Portugal, pelas aldeias de Portugal. Aqui um mapa dos dez aldeias que escolhemos. Vocês viram que tem ali no meio do oceano porque tem duas ilhas, então vamos escolhidas, mas vamos começar ali em cima, no norte de Portugal. É, a gente vai também traçando depois, pra ajudar a identificar quem não conhece muito bem o mapa, a gente também vai ajudar a identificar por aqui. Mas agora já dá pra ter uma ideia de onde estão os lugares que nós escolhemos, sendo a primeira delas no norte. A gente começa então lá naquele pontinho, né, a fronteira com a Espanha. Essa realmente é a fronteira mesmo com a Espanha. Aqui dá pra ver bem, né? Dá pra ver que é Rio de Honor, é uma aldeia que a gente adorou conhecer, é uma aldeia que tem uma identidade muito própria e vocês vão ver nas fotos como ela é linda. É, a gente tinha muita curiosidade de conhecer esse lugar e deixar super recomendação, né? Rio de Honor é uma dessas aldeias chamadas aqui de Rayanas, ficou na raia, ficou exatamente na fronteira. Elas fazem mesmo a divisão com a Espanha e ela praticamente se forma uma aldeia só, tanto o lado português como o lado espanhol. O lado português se chama Rio de Honor e o lado espanhol, Rio de Honor de Castilha. Rio de Castilha. Deixar um apontamento aqui importante também. A distância dela, por exemplo, de duas grandes, importantes cidades do norte de Portugal, por exemplo, do Porto, está por volta de 240 km. E de Bragança, 25 km. As aldeias, é bom também comentar isso. Só pra ajudar aqui o mape. O mape, então, está mais prata ali quase junto ao oceano. E Bragança está bem pertinho ali embaixo, antes do parque natural do Montezinho. Aqui a gente vê, então, o Rio de Honor passando mesmo, né? O nome da aldeia tem a ver com o nome do Rio. E essa aldeia a gente escolheu especificamente, primeiro porque ela é uma excelente representante dessa região, que é a região de Trás-os-Montes. De onde partiram muitos, muitos portugueses imigrados pro Brasil, né? Ela é uma aldeia comunitária, né? Hoje, menos, porque a população depois envelhecida e imigrada, acabou se... Hoje o grupo é muito pequeno e as regras são um pouco diferentes. Mas durante muito tempo, essa foi uma aldeia pautada pela comunidade. Então, eles tinham suas normas próprias, né? Eles dividiam todos os trabalhos do pastoreio, da agricultura, do moinho, né? Tudo era ali dividido entre o grupo e separado das atividades de maneira rotativa, pra que todo mundo efetivamente pudesse ajudar. O que a gente vê hoje são as casas, né? Ainda bem, várias delas ainda bem habitadas. Muitos, muitos animais. Muitos cães, muitos animais. Isso traz uma vida muito grande, né? Quando a gente teve lá, a gente viu uma movimentação de pessoas locais grande. Provavelmente, e aí não dá pra dar número exato, porque não tem um senso exato. Mas é a volta de 50 habitantes que estão hoje em Rio de Honor. Ali, bem no cantinho da nossa imagem, a gente vê essa fronteira com a Espanha. Vendo que a placa, apesar de estar ali numa aparente estrada, né? Você pode estacionar o carro logo na entrada da aldeia, onde tem uma área de parque de campismo. De camping, né? De camping. E atravessar a pé. Porque os próprios habitantes de lá dizem que, apesar de ter essa divisão administrativa entre Portugal e Espanha, eles partilham tudo e sempre partilharam tudo. São amigos, são familiares também, naturalmente. E dividem serviços e, inclusive, construíram ao longo desse tempo um próprio dialeto, que é o Rio Honorese, é uma mistura ali de português com espanhol. E que é típico daquela região. Então, acaba sendo um espaço muito curioso e muito interessante pra gente conhecer. Aqui, por exemplo, mais alguns habitantes caninos. E a placa da entrada de Rio de Honore fica numa área natural muito bonita, né? Ela é bem rural, ela é muito rural. E essa atividade do campo é muito presente, meio as casinhas, né? Eu acho que é um ponto bastante interessante pra gente destacar. Deixa eu ver aqui. Aqui, obrigado, atual. Olha, o Rodrigo falou que esteve mês passado em Rio de Honore por indicação no culturo. Gostamos muito de conhecer aquela região e ainda demos uma escapadinha pra Espanha. Isso que é o mais interessante, né? De andar na fronteira, né? Rio de Honore, a gente cita num post no blog que a gente fala de alguns locais detrás dos montes. E destacamos Rio de Honore porque, né? É óbvio, por essa beleza, por essa... Esse... Essentricidade, tá vendo? Ruralidade, ruralidade. Ali tem, inclusive, um núcleo museológico, pra quem quer entender um pouco mais sobre como era esse comunitarismo, né? Tem ali um núcleo museológico mais recente, que até eles fizeram uma recolha... Devem ter uns dois anos, mais ou menos, esse outro, dois, três anos. Talvez. Eles fizeram uma recolha de documentação de memórias da população e construíram, né? Aquilo que seriam as regras, né? As famílias, né? Tá tudo documentado nesse núcleo museológico. Tem um horário um pouco mais restrito, se eu não me engano, só num período da tarde, durante alguns dias da semana. Mas isso é facilmente de... É facilmente de descobrir depois, né? Se quem tiver interesse em olhar na... Digitar Rio de Honore, né? Dentro do turismo de Portugal, eu acho o horário do núcleo museológico. Chama Casa do Touro, né? Pra quem quiser saber o touro, inclusive o touro comunitário da própria comunidade. Pois. O Carlos falou, meu bisavô emigrou para o Brasil na década de 20 do século passado. Ai, que interessante. A Marcia perguntou se é de xisto a aldeia de Rio de Honore. Sim. Sim. Ela... As casas são de xisto e o telhado, como várias casas de xisto que a gente vê ao longo do país, é um tipo... É ardósia. Que é tudo mais ou menos o mesmo tipo, que a gente também não é aqui os geólogos, né? Mas a ardósia é aquela... Como no Brasil a gente também chama de ardósia, né? Aquela lisa, né? E aí o teto é... Os telhados são cobertos com ardósia. Hoje em dia é muito a moda a ardósia usarem para restaurante. Ah, também. É, também. A Débora falou que os pais são de Brussó e Mogadouro. Olha, Brussó, nunca ouvi falar, que interessante. Tinha também aqui o Antônio falou de Afonso para Favaios, que o pai dele nasceu nessa aldeia de Favaios. Provavelmente é no Douro, né? É, por causa do... Pois é. Há vários, mas aqui... E... E esses são esses os comentários, alguns comentários. Para quem está chegando agora. Para quem está chegando agora, olá a todos que estão aqui na live também, aqui no chat, deixando os comentários. O nosso convite é para quem puder e quem quiser postar no Instagram uma foto de uma aldeia que tenha gostado muito de conhecer em Portugal. Marcar o arroba do Cultuga, né? É, se o seu perfil for aberto, escreve lá qual é o nome da sua aldeia, né, que você gostaria de recomendar para os leitores do Cultuga, para a gente partilhar lá depois e crescer mais esse volume de indicações e para a gente conhecer, caso a gente não conheça também. Com certeza. É, agora, nós damos um saltinho, descemos um pouquinho e damos um saltinho para o centro do país. Agora estamos na região centro de Portugal, ali bem perto, como dá para ver no mapa, bem perto da Serra da Estrela, mas em outra serra. É. A Serra do Açor. É, não, primeiro a gente vai... Ah, desculpa, eu estava... é que eu só estava olhando para... desculpa, desculpa, eu estava olhando para o meio. Então, pronto, estamos na região centro e... Pertinho da Serra da Estrela. Pertinho da Serra da Estrela também, mas... Ainda pertinho da fronteira espanhola, só que agora é na lateral aqui. A gente vai para essa aldeia que é o Pontinho Azul, que está agora no nosso canto direito da tela, que é a aldeia de Monsanto. Monsanto fica por volta de 280 quilômetros de Lisboa, mas ali fica... dá até para ver no mapa, né, que está quase numa linha reta, não, de estrada, né, de Coimbra. Aí já é 190, mais ou menos, 200 quilômetros de Coimbra. Ela faz parte daquele conjunto que a gente disse, da rede das aldeias históricas que ficam à volta da Serra da Estrela, né. Então, se a gente vê a Serra da Estrela um pouco mais para cima aqui no nosso mapa, a gente vê ela ali mais ou menos na região, né. E agora a gente dá aqui uma cor e uma característica para ela, né. Monsanto é uma aldeia super, super, super interessante por uma particularidade que a gente não vê mais no país. Que são as casas que parecem, que nascem nas rochas, nessas pedras. É como elas são encaixadas nessa rocha. A aldeia é muito, muito, muito alta, numa área muito alta. E elas estão encaixadas nas rochas de granito, tão encaixadas como essa daqui. Para a gente ver o aproveitamento dessas rochas gigantes, né, que foram utilizadas na construção dessas casas. A aldeia toda é assim, né. Ela é toda mesclada com essas pedras gigantes. E andar por elas são ladeiras íngremes, sinuosas, porém muito interessantes. Aliás, Serra da Estrela e região é um lugar que a maior parte das pessoas se lembram no inverno. Quando essas fotos, por exemplo, que a gente está mostrando, são do fim da primavera, junho. Ah, era fim da primavera. Fim da primavera. Já estava com calor, assim. Estava com bastante calor. Calor que parecia verão mesmo. Porém, dias muito longos, pôres do sol maravilhosos. É uma região que vale a pena viajar o ano inteiro. Não só a questão do inverno, que é realmente muito mágico, muito bonito. Mas o ano inteiro traz boas experiências. Aqui, por exemplo, a gente tem algumas imagens. Tem lá o Rafa de modelo. Vendo a paisagem, para vocês terem uma noção da altura que ela foi construída. Aqui a gente tem um pedaço da torre também ali. Tem algumas ruínas do castelo de Monsanto também. Ela é uma aldeia que tem uma habitação, que foi habitada já desde a pré-história. Ele tem presença humana desde a pré-história. E o que a gente traz para a nossa história de hoje e que é visível lá, são esses resquícios da Idade Média para os dias de hoje. Por exemplo, algo que é bastante vinculado à história de Monsanto, é que ela foi conquistada pelo primeiro rei de Portugal, o Dom Afonso Henriques, em 1165. E foi passada para a Ordem dos Templários. E ali os templários, então, construíram esse castelo. Esse castelo, quem não está aqui nas imagens, são ruínas. Mas estiveram ali naquela aldeia de Monsanto. Isso também torna o espaço bastante interessante. Aqui a gente volta para a panorâmica, que acho que vale a pena. Para a gente ter uma noção da cor e do aproveitamento do tipo de rocha da região, que aqui já é o granito. Tem um tom diferente do xisto. E diferente do que a gente viu de Rio de Honor. Por exemplo, os telhados são, vamos dizer, normais, não são como os telhados já mais característicos de muitas aldeias. Até que a gente vai ver logo mais aqui, como a gente viu também de Rio de Honor. O que é muito interessante também é a relação do artesanato lá. Por exemplo, quem acompanhou a nossa live de Cidades Criativas em Portugal, quem tem curiosidade sobre o assunto, pode olhar aqui no nosso canal do YouTube, que tem já a gravação dela. Quando a gente falou de Cidades Criativas, a gente falou sobre Idanha Nova, que é o nome que se dá ao conselho onde está inserido Monsanto. Uma dessas divisões administrativas é que essas aldeias ou vilas estão abraçadas por um conselho. E o conselho por um distrito. O conselho de Idanha Nova é bastante lembrado por um instrumento musical, que é o Aduf. Falamos e mostramos isso. Na nossa live de Cidades Criativas, a gente falou da música de Idanha Nova, vinculada muito ao Aduf. E a aldeia de Monsanto é uma das que tem também a relação com o Aduf, que produz o Aduf entre os artesanatos da aldeia. Um outro artesanato bastante típico da aldeia de Monsanto são as marafonas, são as bonecas de pano, muito particulares, porque essas bonecas não têm olhos, não têm boca, não têm nariz, não têm ouvidos. É uma cara branca, toda com trapos, com cores. São as senhoras que fazem. Ainda fazem, ainda vendem nas ruas de Monsanto várias senhoras. E essas bonecas são tradicionalmente vinculadas a um culto da fertilidade. Então, os casais compravam a boneca para pôr em cima da cama, ou, para a noite de núpcias, elas estarem embaixo da cama, e por ser aquela boneca que não ouve, não vê, não conta nada para ninguém. Essa é a magia do artesanato, desse artesanato de Monsanto, e que é bastante genuíno da região. Com certeza. É um lugar que a gente também teve muito gosto em visitar. É verdade. Passar aqui para alguns comentários. Aqui a Lestana tinha comentado com esse providente no Douro, estava totalmente vazia, entrei em uma cafeteria em que a proprietária tinha 92 anos, e ela era quem servia os clientes, uma fofura portuguesa linda. Essa também, isso que vale muito a pena, principalmente nessas aldeias que são super remotas, é esse contato. E as senhoras, os senhores que vivem ali, na maior parte do ano, isolados, só convivendo entre eles, e nem sempre, né? Porque muitos têm dificuldade de mobilidade, dependendo. Então, se vai uma pessoa ali, um turista, eles gostam de conversar, e isso é muito marcante, assim. A gente tem muitas histórias, e a gente gosta... É muito gratificante. Fica no lugar, fica ali no café, se dá para ouvir o bate-papo, se dá para entrar no meio... Ou na rua, ou na rua ali. Ou se você vê uma pessoa sentada na rua, está sempre disposta a bater papo, né? Sim, e cumprimentar também, eles gostam, as pessoas gostam, isso é muito bom. Um dos slogans do turismo usados em Portugal é a beleza da simplicidade, tudo a ver com as lindas aldeias, falou o Humberto Germano. Muito bom, exatamente, concordo plenamente. E sabe que quando a gente tem a oportunidade de participar de uma festa, de uma feira local, né? Claro que nem sempre o viajante tem a oportunidade, mas sempre vale a pena dar uma olhada no calendário da época da sua viagem, e saber se não tem nenhuma festividade ou uma feira local, porque é aquela chance da gente entrar naquele universo mais local mesmo, interagir mesmo com as pessoas, com os produtos locais, conhecer genuinamente o que é aquilo, e não só passar pelo cenográfico, porque as aldeias muitas vezes se passam por isso. É um viajante que passa meia hora, porque são poucas ruas, passa ali rapidamente e vai embora, né? E leva de lá só o cenário, né? Conversar com as pessoas e participar de eventos é realmente... Ou ainda, pernoitar. Várias delas têm oportunidade de pernoite, né? Então, a gente teve algumas oportunidades, e a gente também vai falar aqui ao longo da live, e que é mágico, né? Claro que a gente... A maior parte delas não dá pra fazer uma base na aldeia, né? Porque pode ser um pouco desgastante o tempo de estrada, de deslocamento, mas passar uma noite vale realmente a pena. Vale a pena. Um eslogan pra vida, né? Como a Cristina falou aqui, a Ana Paula falou que adoramos a história da boneca. Fantástico. Eu quero uma. E como se chama a boneca? A Márcia falou que perdeu. São as marafonas. 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 O aduf é um instrumento musical. Exato. Então, vamos seguindo, continuando na região centro. E agora a gente vai pra um até que... Acho que essa, talvez no quesito aldeia, seja aquela que muita gente lembra logo de cara. E tem um motivo pra isso, né? Não é marketing, né? Do tipo, vamos usar essa como... É que realmente ela é muito envolvente, né? Eu deixo aqui, ó. Uma dica. Uma dica. Essa... Aldeia do Piodon. Aldeia do Piodon também, né? Na região centro, ali bem pertinho de... Embaixo da Serra da Estrela. É. Bem embaixo da Serra da Estrela. Bem pertinho da Serra da Estrela. Dá até pra ver em alguns pontos da estrada a Serra da Estrela. Essa sim, a Serra do Açor. Essa fica na Serra do Açor. Pra chegar no Piodon, tem que gostar de dirigir ali, passar pelas curvas, muitas curvas, mas cada curva é uma beleza. Compensa. Compensa. Tem bom asfalto, tem boas estruturas, né? Ela é bastante remota ao ponto de não ser um lugar fácil pra fazer de base, né? Não dá pra fazer de base pra visitar a Serra da Estrela. Muita gente pergunta isso pra nós. Pois não. Tem outros lugares na Serra da Estrela que são mais interessantes pra fazer base. Agora, passar uma noite no Piodon... Uma, duas... Ou duas. Duas até vale a pena. Porque, apesar de não dar pra ficar fazendo bate-volta pra lugares longe... Coimbra tá por volta de 100 quilômetros, mas é... Ela tá no... Tá sim, né? O Piodon. E Coimbra tá fora dessa Serra do Açor. Da Serra. E essa é uma área que dá pra fazer bastante caminhada. E não só caminhada em meio natural pra pessoas que têm prática, como pra níveis muito fáceis. Aqui no Piodon mesmo, por exemplo, tem um caminho ali de pouco menos de 2 quilômetros que dá na Foz da Égua, que é um lugar bastante conhecido também ali da região, que é uma área de piscinas naturais. Tem a própria piscina fluvial, né? Do Piodon, que fica logo ali do lado da aldeia. Claro, aqui fica um aviso. É difícil a questão da mala. Isso é uma chatice amada. Você tem que parar na entrada da aldeia, tem aí no estacionamento. Se tiver muito carro, você pode deixar em alguns pouquinho mais afastado. Mas não tem como entrar pra... Minha hospedagem tá mais pra dentro. Esquece o carro. Vou deixar a mala e volto. Não dá. Não, não dá. É assim, se for, deixa no carro e vai com uma malinha. Porque depois quando você... Uma mochilinha. Uma mochilinha ou uma que não dê pra... Tipo, não atrapalhe tanto pra arrastar no chão, que é um chão de pedra, sobe e desce também. Mas olha, vale a pena. Vale realmente a pena. A gente deixou as coisas no carro, né? E levou uma mochila. E levou uma mochila. Enfim. E tudo certo. Aqui a gente vê a igreja da aldeia, que também é uma graça. Ela se destaca no meio desse universo todo de xisto, né? A gente viu no panorama dela, né? Que é uma aldeia toda de xisto. Com esses telhados de ardósia, tal como a gente já falou também de outras casinhas de xisto. E que a igreja acaba se destacando no meio dela. Ela é tão... Acaba sendo uma igreja bastante excêntrica, né? Além do formato dela também não ser habitual. Não ser um tipo de igreja que a gente costuma ver no país. E ela foi toda remodelada ali pra o século XVIII e XIX. E o Piódon também tem um núcleo museológico que ajuda a entender toda a parte da geologia e as histórias que estão envolvidas no Piódon. O Piódon, por ser uma aldeia muito remota, ele já serviu, de acordo com as histórias locais, inclusive de refúgio pra fugitivos da justiça. Ao longo de toda a história. Inclusive lá no século XVI, por exemplo. Ou antes ainda, né? Porque tem até uma história que fala sobre um daqueles que matou, a dona Inês de Castro, né? Então a gente tá falando ainda de mais tempo pra trás ainda, né? Mesmo da Idade Média. Então acaba sendo um lugar bastante curioso pra visitar. Aqui do lado esquerdo da imagem tem uma foto da nossa janela. Da nossa janela. Um dos lugares, no lugar que a gente já se hospedou mais de uma vez. Mais de uma vez. Isso que é a Casa da Padaria. Tá até aqui o link na descrição da live. Tem o link falando como que é se hospedar numa casa, numa aldeia tradicional, que é a Casa da Padaria. É uma... Incrível. É uma sensação... É... Dormir, né? Acordar com essa vista. Esse dia... Eu acho que era um dia de manhã que tava com esse nevoeiro. No outono. Era outono esse? Era outono? A gente já foi no outono ou na primavera? É. Outono. Outono, é. Não, não. Primavera. Ah, essa foi só a segunda vez. Foi na primavera, é. Foi na segunda vez. É... É incrível. Não. A segunda vez foi no outono. Mas isso não faz diferença. Ah, não. Então pronto. Enfim, não, a segunda vez foi tipo setembro, outubro. A primeira vez foi tipo abril, assim. Ah. Né? Pode ser. É, foi. Mas enfim, foi isso. Enfim, a Casa da Padaria é uma casa histórica da aldeia, gerida pela Gorete. A gente tá falando aqui de todo o coração, né? Aqui é um... A Gorete virou uma amiga nossa, uma pessoa maravilhosa, que trata os hóspedes como quem recebe na casa dela, que se emociona em contar a história dos hóspedes. Acho que esse é o maior... É o maior... É o que a gente mais espera quando a gente vai pra uma aldeia, é ser recebido sem formalidades, né? Ser recebido, assim, com um abraço, né? Com um coração. E a Gorete é essa pessoa que tem um capricho imenso. A casa... É, chama a Casa da Padaria, porque era a casa da antiga padaria da aldeia do Piodo, que era de propriedade do marido, né? Do sogro, né? Do sogro, do pai do Antônio. É, do pai do Antônio, do sogro da Gorete. E ele fazia o pão e o marido da Gorete entregava o pão quando ele era criança na aldeia do Piodo. Então, visitar a Casa da Padaria também é estar no lugar onde tem os fornos, né? Que se fazia o pão dessa aldeia e é um lugar maravilhoso. Hoje em dia é a sala de refeição linda pra tomar um pequeno almoço, né? O café da manhã é inesquecível. É um capricho, é um capricho. Sem contar que caminhar por essas ruas da aldeia de dia e também de noite, de noite também é uma sensação espetacular. Aqui, queria só mostrar esse xisto em detalhes aqui, né? Dá pra ver agora aqui em cima um detalhe, né? De como são essas paredes de xisto e a noite. E a noite. Maravilhosa. O silêncio. É uma experiência, né? É uma experiência. É uma experiência maravilhosa, como falou a Márcia aqui. É, ali tá bem... é uma aldeia que tá muito voltada também pra agricultura, né? Por estar super afastada de outras localidades, né? As pessoas se nutriam e ainda se nutrem muito pela agricultura local, né? Então ainda é bastante forte. Mesmo ali, né? Eu lembro que a gente tava do lado ali, tinha até umas uvas, né? E mesmo o caminho que a gente fez, a gente fez um percurso circular até Foz da Égua, que a ida foi difícil, é um grau médio. E a volta foi bem fácil. E a volta foi bem fácil. É, mas nesse dia a gente não teve tanta atenção por conta do horário, então quase a gente voltou quase escurecendo. Foi. Mas foi bom pra gente aprender nesse... Mas aí já deixo a dica de quem, pra quem quiser fazer um passeio pedestre ali, tem um caminho muito fácil que dá pra fazer em ir de volta, praticamente plano, sem nenhum tipo de desnível, né? E aí acaba sendo bastante fácil de ir de volta, mais ou menos 2km, um pouco menos do que isso. E se faz ali com tranquilidade. Enquanto o percurso circular, aí sim é nível médio. Pra gente que não tem tanta habilidade, foi um pouco difícil, mas foi interessante. Porque você vai pelo meio da parte do arvoredo, né? Vai assim, mais imerso na natureza também. É verdade. Bom. Aqui. O Elze falou, Portugal é lindo e suas aldeias. Rosinda, viva! O Carlos, o meu país é lindo, viva Portugal, com certeza. Minha mãe aqui lembrou da casa da padaria, que a Gorete recebeu como uma pessoa da família. Olá, Beth. Olá, mas o Álvaro falou lindo. E olá a todos, né? Já falando aqui, olá a todos que chegaram agora também aqui na nossa live sobre aldeias de Portugal. Então já falamos sobre Rio de Honor, Monsanto, Piódon. E agora vamos... E agora vamos... Ainda estamos no centro, agora mais pertinho de Coimbra, né? Bem pertinho, bem pertinho de Coimbra. Agora vamos até a Serra da Lousã. A Serra da Lousã, que é muitas vezes desprezada por muitos viajantes que estão logo ali do lado. É muito perto de Coimbra mesmo. 35 quilômetros, mais ou menos. É muito fácil de chegar nessa Serra da Lousã. Tem lugares bons pra comer, né? Principalmente carnes. Sim, carnes de caça. Os pratos típicos da região de Coimbra, né? Pra quem assistiu nossa live de marcas portuguesas, falamos da Serra da Lousã quando falamos do licorbeirão. Do licorbeirão. Sem merchan, mas licorbeirão patrocina a gente. Podia patrocinar a gente. Mas o licorbeirão é ali da Serra da Lousã. E a Serra da Lousã é um lugar cheio de aldeias de xisto pra visitar. Cheia. Várias delas. Várias delas. Todas são bastante particulares, mas elas têm um aspecto... O tipo das casas, né? A gente nota um aspecto muito similar, né? Porque todas elas estão localizadas na mesma aldeia e tratam dos mesmos recursos naturais. Todas elas. A gente escolheu essa, que é a Cerdeira, pra gente poder trazer aqui na live uma opção bastante inovadora, né? A Serra da Lousã, a principal aldeia da Serra da Lousã, ou pelo menos a mais lembrada, acaba sendo o Talasnal. Mas a gente acabou escolhendo a Cerdeira por um fato curioso que tem relação com a arte, principalmente. É, a Cerdeira era uma aldeia abandonada, como várias da Serra da Lousã, eram casas que, pouco a pouco, ou a sua população envelheceu, né? E acabou-se ali a vida, ou eram pessoas que, pela falta de recursos, saíram, né? Isso acontece com bastante frequência nas aldeias mais remotas, né? Principalmente quando a gente tá falando justamente de uma serra que tá do lado de Coimbra. Ou seja, a partir do século XX, principalmente, grosseiramente do século XX, eram muitos estudantes, né? Pessoas na época estudantil que saíam da Serra da Lousã e iam pra Coimbra, naturalmente, ou estudar, né? Porque estarem ali na aldeia realmente era muito difícil, né? Então, várias dessas aldeias acabaram ficando abandonadas e também são muito pequenininhas, com poucas casas, né? E a Cerdeira era uma dessas abandonadas que cativou os olhos de um casal estrangeiro, de um casal alemão, há mais de 30 anos. Não é um projeto de turismo atual, da onda de Portugal, né? Da alta de Portugal, da economia. É um casal que há 30 anos, ou seja, no final da década de 80, aliás, em 1988, eles estavam em busca de um lugar, conheceram essa região com amigos, né? Da região. Ficaram encantados, são artistas plásticos, né? A mulher, inclusive, ela é escultora de madeira. E eles ficaram encantados com o lugar e passaram a conversar com as pessoas da região pra entender quem eram as famílias proprietárias daquelas casas que já não morava mais ninguém. E ela descobriu vários desses proprietários. Então, conseguiu instalar lá, primeiro, seu ateliê e sua residência e tinha o sonho de um dia recuperar aquela aldeia. Um sonho que foi terminado, concretizado, terminado não, mas concretizado muito recentemente com a ajuda de mais um casal amigo, esses portugueses, que ajudaram a reabilitar as outras casas, a tomar essa, fazer essa relação com as famílias que eram proprietárias dessas casas e transformaram a Cerdeira numa aldeia criativa, que usa a natureza e a arte no mesmo espaço. As casas são todas de... todas não, mas nove dessas casas são de uso deles pra turismo, né? Pra residências artísticas, né? Ali não tem televisão dentro das casas. Não tem televisão, a internet não é tão boa, o sinal de telefone também não, mas é uma... como relação com a arte, a natureza, é uma imersão mesmo. Ficar... nós não ficamos hospedados na Cerdeira, infelizmente. Ainda não. Ainda não, né? Ainda não estaremos. Mas é uma imersão e isso faz parte de uma viagem também, uma experiência, como a gente já falou aqui, né? Ficar em locais como esse. E tem uma estrutura, me desculpa, tem uma estrutura muito boa essas casas, então você pode, você compra, vai comprar em Coimbra ou o que acaba sendo mais perto, ou na Lousã mesmo, na cidade da Lousã, dá pra comprar coisas de supermercado e depois pode cozinhar numa casinha. Independente disso, eles também mantêm lá um café que dá, assim, faz um sanduíche, uma tábua de produtos da região, eles fazem workshops, inclusive familiares, né? Não é uma área de residência artística só pra artistas, é uma área pra experiência inclusive de famílias que queiram ir pra lá com as crianças ou com um animal, com um pet e que estejam lá em comunidade, né? Pra fazerem geleia com frutas da época, pra construírem brinquedos de madeira, já que né? Essa artista é bastante especializada em madeira. Tem oficinas de cerâmica e roda de oleiro que não precisa ter conhecimento prévio, além dos eventos que são dedicados especialmente à comunidade artística. Aí sim, todas as casas são de imobiliários feitos na região e as casas são decoradas com obras de artistas que já passaram por lá, né? Então, aqui a gente trouxe a ideia da Cerdeira como um lugar criativo e muito diferente do que a gente imagina como uma aldeia, é trazer uma nova vida pra um lugar que tava totalmente abandonado, né? Isso é bem bonito. E aqui a gente tem uma foto do Talasnal, né? Já que é a mais conhecida. É, o Pécio Germano tinha comentado também, a Eliette viajou, falou que passou por todas e achou lindas e a Talasnal acaba sendo uma das principais, né? Como a gente já tinha dito e tem esse... vê que elas são bem semelhantes, né? Bem parecidas pela cor da rocha. O Candal, o Chiqueiro... O Candal, o Chiqueiro... Tem várias delas que são nesse aspecto. Cada uma, claro, tem sua particularidade, né? Mas a Serra Dolosa é uma serra muito bonita, onde se come muito bem e pode se ver esse tipo de experiências que não se vê em outra parte do país. É bem autêntico e bem interessante. Isso mesmo. Aqui deixando... Bem-vindos novamente. Quem chegou agora, tem aqui, ó... O seu pai falou que já tá agora tomando um café com cultuga, mesmo, literalmente. Um brinde ao cafezinho. O meu já acabou. Mas... Tem mais aqui. O Antônio falou um pouco antes do Piódon, na Aldeia das Dez, no Vale da Maceira. Há uma impressionante via cruzes em tamanho natural. Olha que interessante. A gente não conhece. Antônio, se você tiver uma foto da Aldeia das Dez e tiver Instagram, posta lá pra gente dividir com os outros leitores do cultuga. Já deixo convite pra todo mundo que tá aqui na live. Pra quem não acompanha a gente no Instagram, pode nos acompanhar também no Instagram. E pode dividir, quem quiser, uma foto de uma aldeia portuguesa que goste, que queira recomendar pros outros leitores. Marca a gente, o arroba cultuga. E diz qual que é a aldeia, né? Qual é a aldeia que você recomenda. O Rafa postou aqui nos comentários as instruções no chat. Tem aqui. E a Rita só finalizando essa parte maravilhosa, Serra da Lousa e da Pampliosa, que é bem perto também. É verdade. É um espetáculo. E agora continuamos no centro. Continuamos na região centro. Para a nossa última do centro, né? Antes de viajar para as ilhas. Antes de viajarmos. Antes de viajarmos. Vamos aqui agora então, continuando na região centro, pra Dornes. Uma aldeia um pouco mais pra baixo de onde nós estávamos, né? Dornes é esse espetáculo que parece uma pintura pela calmaria da água, né? Dessa barreira, dessa barragem de castelo de bode, que são as águas do Zezere e do rio Zezere. E é uma península, né? É uma pequena aldeia formada em cima de uma península. E é um lugar, assim, também fácil acesso. Principalmente pra quem tá ali pela volta de Tomar, né? Ali a volta... Tá ali no distrito de Santarém, né? Tá ali naquela área ali. Coimbra também, mais uma vez. Coimbra também, como referência. Tem volta de 60 quilômetros. De carro é sempre pra esses lugares. Como a gente já falou, de carro sempre é mais fácil. É o principal meio, né? De locomoção pra ir pra eles. Essa é uma aldeia que tá totalmente voltada pra essa área, dessa barragem da água. Então, o peixe fresco é uma realidade diária nessa aldeia. Pra comer ali. Pra comer lá, espetacular. Nós vimos quando estivemos, a gente teve bem cedo lá, a gente viu essa calmaria da água. E depois saiu um pescador com o barquinho, que é um barquinho, né? Típico. Já típico ali de Dólinis. E mudou completamente. O terceiro, né? Ficou aquele rastro na água. Espetacular, espetacular. Foi lá pegar o peixinho pro almoço. Nós almoçamos em Dólinis, mas sabemos que tem bom peixe, boa comida nesse lugar paradisíaco. É muito fácil estacionar ali, bem na chegada dela mesmo. Do lado do posto de turismo. Dólinis tem um posto de turismo. Inclusive, fomos muito bem recebidos lá. A menina foi um espetáculo com a gente pra explicar as coisas, inclusive sobre a região. Mais um lugar que faz parte desse universo, pra quem gosta do imaginário, templário, né? Por isso a gente também falou de Tomar e a relação do castelo de Alboró também. Pra quem gosta daquela região, tá também conectado, né? Essa torre que a gente vê aqui na foto do lado do nosso vídeo. É uma torre templária também. Aliás, com uma curiosidade fantástica. Pois. Que ali naquela área onde tem a igreja, o sino é tocado manualmente, como pouco é visto no país nos dias de hoje, no mundo, né? São poucos aqueles lugares que tem alguém que toca o sino da aldeia manualmente, né? E Dólinis é um desses lugares. É um... é uma... essa área, né? A igreja é uma igreja do século XIII. Deixa eu só confirmar aqui. A origem dela. É, pra eu não falar besteira. Não me recorda. Tá aqui. Eu tô aqui na... É, você também. Ela é do século... ela é original do século XIII. Claro que sofreu remodelações ao longo do tempo. Mas o que eu queria dizer é que essa igreja é dedicada à Nossa Senhora do Pranto, que é, assim, que a população é muito devota. A região é muito voltada pra essa igreja e pra essa devoção da Nossa Senhora do Pranto, que as pessoas de lá até dizem que já viram expressões na santa, né? De tão devotos que são, né? É muito bonito quando a gente vai num lugar e vê pessoas que são tão apaixonadas pela sua terra, pela cultura do seu lugar, né? Criam toda essa... essa magia. Esse envolvimento. É. É um lugar bastante interessante pra conhecer, recomendadíssimo, de fácil acesso, né? E que... é uma passadinha ali que pode ser, inclusive, pra um almoço, né? Que é bem... bem recomendado. Bem recomendado, com certeza. Aqui o Humberto Germano falou que esteve em Donis recentemente, belo lugar, tem uma torre templária, como a gente disse. Minha mãe falou que a foto que você fez tá no consultório, tá ali... Isso também é interessante. Tem uma foto que... Nesse dia que nós estávamos lá todos juntos, eu fiz uma foto que tá lá no consultório. Da minha mãe e do meu pai. Rende um quadro mesmo. Sim. Mas rende um quadro, né? E o Elzo, vocês viram Teomil, 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 que é tom dela, viseu, origem do meu avô materno. Ah, que... Vamos conhecer em breve, com certeza. Vale... Quando vierem pra cá, é uma... Visitar, é... Voltar as raízes é uma... É sempre importante. Principalmente se for nas aldeias, né? Com certeza. Agora a gente voa pro meio do oceano atlântico. Vamos voar até o arquipélago dos Açores, mais precisamente na Ilha de São Jorge. A Ilha de São Jorge é essa compridinha, né? Ela tem esse formato bem particular. Foi a última ilha que nós tivemos... Não, a última, penúltima, porque antes de ir pra voltar pra cá, pro continente, estivemos na Ilha Terceira, mas a viagem pra o ano passado, pro São Jorge, foi incrível. E vamos até a Fajê dos Cubres, que é... E a Caldeira de Santo Cristo. E a Caldeira, é. O destaque principal agora é a Fajê dos Cubres, mas tem essa caldeira... Santo Cristo. Doce de Santo Cristo, que você falou. Aqui é o que é muito interessante. Por que a gente escolheu a Ilha de São Jorge pra gente fazer essa representação de aldeias dos Açores? Tem inúmeras aldeias maravilhosas nos Açores. Sim. A gente conheceu até agora somente três Ilhas das Nove. Esperamos para breve aumentar a nossa área de pesquisa por ali. Mas a Ilha de São Jorge é uma ilha muito particular por causa do desenho dela. A gente viu que ela é toda compridinha. E ela tem essa cordilheira aí imensa. As montanhas são muito altas. E na parte de baixo tem várias dessas pequenas aldeias, como essa imagem que a gente está vendo agora. Ali tem uma povoação. Ali é Fajê dos Cubres. Tal como Fajê dos Cubres, tem uma infinidade de Fajãs. Que é essa formação em planície, feita totalmente pela natureza, a partir ou do deslizamento de terra ou das lavas. Porque os Açores são ilhas de origem vulcânica. Então, no passado, vários vulcões entraram em erupção. E muitas dessas lavas fizeram formações nessas ilhas, sendo as Fajãs uma parte delas. A gente escolheu a Fajã dos Cubres porque aqui ela representa uma vida de aldeia muito interessante entre comunidades muito próximas. Se para ir para perto das cidades maiores, das vilas maiores, é uma longa estrada... Essas aldeias das Fajãs, elas vivem todas ali muito conectadas. Pequenos povoamentos, todos muito conectados, principalmente à volta do mar, né? Sim, e muitos não têm nem acesso de carro, que é o caso que a gente, quando foi para a Fajã dos Cubres, a gente ficou ali um pouquinho, deixou o carro e foi fazer um percurso pedestre até a outra aldeia que está ali na foto, está ali no fundo. Como essa, que tem uma lagoa na frente, mas ao fundo ela é muito parecida. A Fajã dos Cubres, hoje, é um lugar também com menor população. Hoje é um lugar muito mais usado pelas pessoas da ilha para passar fim de semana, tem casa de verão, quem vai para lá para descansar. São poucos aqueles habitantes que são residentes ali, que ficam efetivamente lá. E o que é muito interessante, e aí para alguém que gosta de natureza, é fazer esses percursos pedestres, que são um encanto como eu nunca vi até o momento. É, esse percurso foi... tem 5 quilômetros, né? E de volta, né? 2,5, 2,5 e foi assim... Não, 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar. 5 quilômetros? É, são 10 quilômetros, 2,5 é facinho. Ah, é, nossa, eu que desculpa, confundi, confundi a... É, nossa, mas é que foi, parecia que foi tão rápido não, mas demorou. Não, não. A gente... Mas foi muito fácil. É, existe ali, esse percurso... Esse percurso foi fácil. Um percurso muito famoso da Ilha de São Jorge, é daqueles que todo viajante que passa por lá, é, com certeza passa no roteiro, né? De ir à Fajão dos Cubres e de fazer esse percurso a pé, é, para a Caldeira de Santo Cristo. Porém, existe um percurso completo, que são 10 quilômetros, que sai de uma área muito alta, do parque eólico, e aí vem descendo para a Caldeira de Santo Cristo, e da Caldeira de Santo Cristo vai até a Fajão dos Cubres. Ou seja, passa pelo, assim, universo de natureza selvagem, até chegar a pequenas povoações. Inclusive essa da Caldeira de Santo Cristo não tem energia elétrica, tem alguns poucos residentes também, e é um lugar muito, muito, muito procurado pelos surfistas. Pelos surfistas, exato. É uma área bem de imersão de natureza, assim, é bem... Tem lugares para dormir, para quem não se importa de ficar sem energia elétrica. Sim, a noite, né? Quando a gente foi, tinha vários surfistas, tanto primeiro no avião, quando a gente saiu da terceira e foi até São Jorge, ali era 70%, acho que do avião era surfista, também que o avião era pequeno. Não, era tipo 60% surfista, 30% fofura, e a gente. Era isso mesmo, e a gente, até eu lembro que a gente viu ali, pô, aquela pessoa estava no avião, então foram para São Jorge para ir mesmo ali, para fazer o surf e ficar hospedado na Caldeira. Para quem não tem muita habilidade de percurso a pé, como é o nosso caso, a gente anda só por... Para o dia a dia, né? A gente não tem esse preparo de natureza para percurso muito longos. A gente optou fazer esse, da Fajão dos Cubres até a Fajão da Caldeira de Santo Cristo, porque passa por algumas muito pequenas povoações, né? Conhece bastante da natureza, é um percurso de sobe e desce, mas é super ok. A gente vê aí o percurso que é super, até o chão, né? O chão é tranquilo. Não tem um desnível muito complicado, né? Essa é a ligação para essas duas Fajãs, essa é a ligação mesmo que se faz. Até a Raíza comentou aqui, existem caminhos para chegar nas aldeias de bicicleta, é possível de ônibus e transporte público. No caso dos Açores, não. E, tipo, de bicicleta dá para fazer algumas coisas, assim, pensando... Bicicleta dá para fazer várias coisas. É, para quem tem... De carona, nas ilhas, não tem transporte público. O que tem é super escasso e não vai servir o viajante. Não, não vai. É, porque os horários não são adequados. A maior parte das pessoas que viajam para as ilhas dos Açores, sem carro, usam carona ou, claro, tours guiados, né? Contratam uma empresa e fazem tours. Mesmo percursos a pé de natureza com guia, né? Um amigo meu foi para São Jorge e ficou uma semana lá só de carona. É natural que as pessoas façam de carona. A gente optou por fazer de carro. É o nosso perfil de viagem. A gente alugou um carro. Aliás, um carro que não era nada demais. Não, nem precisou. Foi bem tranquilo. Mesmo pensando no sobe e desce que tem para ir para as Fajãs. Tranquilo. Foi tranquilo. Eu acho que era um ponto zero até, não lembro. Era muito simples. Muito simples. Agora, esse lugar específico não tem transporte. A Fajã da Caldeira de Santo Cristo só tem o caminho a pé. Então, necessariamente tem que encarar a caminhada. A gente preferiu fazer esse caminho de ida e volta pelo mesmo lugar do que... Aqui a gente vê essas placas que estão para um lado, Fajã dos Cubres, do lado a Serra do Topo. É o percurso completo. Então, para quem está vindo de um lado e quer pegar para o outro, tem essa placa de sinalização e a Fajã da Caldeira de Santo Cristo é bem no meio. E a gente vê aqui junto do nosso vídeo uma lagoa imensa, que é uma característica que a gente viu daquela foto lá de cima, das Fajãs, tanto dos Cubres, que é essa que a gente vê aqui na frente, e a de Santo Cristo, que está lá no fundo. Mas elas têm essa lagoa imensa que faz parte do universo dessas Fajãs. Elas também estão muito focadas na atividade do mar. A Fajã de Santo Cristo, por exemplo, tem como fama suas amêijas gigantes, que é tipo umas conchinhas, nesse caso umas conchonas, não umas conchinhas. Mas está muito voltada a gastronomia voltada ao mar e essa ligação tão profunda com a natureza. A Ilha de São Jorge tem essa característica e é realmente muito interessante de mergulhar. A gente quis trazer esse lugar até para dar uma diversidade no que é uma aldeia de mar e no que é uma aldeia tão remota numa ilha, numa ilha menor, que não são das mais populares do país. Sim, é verdade. E os Açores, é verdade que são quatro estações no mesmo dia? Sim, é verdade, são quatro estações no mesmo dia. Assim, os Açores, a gente está, não estamos, né? Os Açores ficam no meio do oceano ali, mais ou menos entre a Europa e o continente europeu, né? E os Estados Unidos, o Canadá. Então é bem complicado essa questão do tempo, mas a gente foi em outubro já, três, duas vezes em outubro, uma vez em março e passamos por essas características mesmo. Acho que é uma magia, olha, a gente ficou uma semana na ilha de São Jorge no mês de outubro do ano passado e praticamente todos os dias, se não todos os dias tinha arco-íris. Toda hora, toda hora para onde a gente olhava tinha arco-íris, porque como faz sol e chove tudo ao mesmo tempo, né? Dependendo do lugar, principalmente, né, tendo essa vista do alto que a gente tinha, por exemplo, para a Fajão dos Cubres, aquela foto que a gente postou, aquela foto que a gente mostrou, é uma foto do alto quando a gente está descendo de carro para ela. É esses mirantes que tem na estrada, na descida. Então, quando você olha para o mar, né, ou olha a partir de uma área muito alta e vê uma chuva distante e um pouquinho de sol, está lá a formação linda das quatro estações no mesmo dia, né? É um lugar que a gente recomenda bastante, né? Bom, acho que mais uma coisa interessante para a gente falar sobre casas, já que a gente falou um pouco aqui sobre o aspecto das rochas, é que nos Açores, essas casas estão sempre muito viradas para o basalto, que aí é uma rocha de origem vulcânica. Então, a gente vê casas mais escuras, né? Ou acabamentos, se a casa é pintada de brancos, os acabamentos delas são escuros por causa do basalto. Isso também é bem característico dos Açores e um pouco na Madeira também, né? Porque a Madeira também tem origem vulcânica. Por falar em Madeira, vamos até a Ilha da Madeira, ali no coração da Ilha da Madeira, como é dito no Curral das Freiras. É, eu acho que esse é um lugar também bastante diferente do Universo da Madeira. A gente trouxe essa aldeia porque ela é um cartão postal da Ilha da Madeira. Ela traz, diferente do que a gente já viu por aqui hoje, uma particularidade imersa na beleza natural, né? Então, não é o charme das casas, mas é a particularidade de como ela foi construída. Ela fica ali próximo do Funchal, que é a capital da ilha, uns 15 quilômetros, para chegar, mais uma vez, tem o transporte público para o turista, como a gente já havia comentado, não vale tanto a pena, mas de carro é tranquilo para chegar até alguns pontos. Porque também as estradas, como a gente está vendo aqui, a imagem na Ilha da Madeira, as estradas são bem sinuosas, mas são maravilhosas. Mas esse mirador aqui com a vista para o Curral das Freiras ali embaixo. É, eu acho que aqui, essa imagem exemplifica muito a graça que é essa aldeia. A gente vê essas montanhas altíssimas e essa aldeia lá embaixo, bem encrustada, né? No vale, num vale muito profundo. Inclusive, de todas as que a gente colocou, vai, das que a gente já falou e das que a gente vai falar, é aquela que tem uma estrada mais chata, né? Pois. É uma estrada mais estreita, não é um lugar fácil. Não. Vir até esse mirante é fácil. Agora, depois, para descer na aldeia, é mais chato mesmo, assim. Eu acho que é mais... Para quem não está acostumado, né? Porém, é um lugar super particular, super interessante e tem esse nome de Curral das Freiras. Porque lá no século XVI, houve uma invasão de corsários franceses. Foi chamado de piratas, de corsários franceses, que foi chamado Saque do Funchal, né? Então, foi em 1566, deixa eu ver se tem na cola aqui. Em 1566, um dos conventos principais, né? Dos mais conhecidos da Ilha da Madeira era o Convento de Santa Clara. Então, as freiras do Convento de Santa Clara se refugiaram nessa região, no Curral. Então, virou o Curral das Freiras como nome. Hoje, o que a gente vê lá, como eu disse, não é efetivamente um lugar de charme. Porque as casas são cada uma de um tipo, né? Elas foram sendo construídas de forma orgânica lá, né? Então, conforme as pessoas iam, a população ia crescendo, as casas foram sendo construídas e cada uma à sua maneira, cada uma ao seu gosto. Lá, a partida, por ser um lugar bastante isolado, está muito conectado também com a agricultura, naturalmente, porque as pessoas não tinham como sair desse lugar de maneira fácil. Algumas pessoas, por exemplo, dali ou de outras aldeias que são mais complicadas ali na Ilha da Madeira, nem conhecem, nem chegaram a conhecer o mar ou demoraram muito tempo para conhecer o mar. Nunca viram a vista do mar. Porque é muito difícil mesmo pensar, principalmente... Hoje em dia já está, a ilha tem vários túneis com fáceis acessos, com bom acesso, né? Com fáceis acessos. Mas essa pluralidade, que a gente já tinha comentado aqui várias vezes ao longo da live, faz toda a diferença. Tomar ali uma ginginha também, tem ginginha... Aliás, tem ginginha no Curral das Freiras. A gente que pensa às vezes, ah, ginginha de Óbidos, ou ginginha de Lisboa. Tem ginginha em alguns lugares e o Curral das Freiras é um deles, que tem a ginginha também. A castanha também, essa parte tem até a festa da castanha, que é bem forte, bem tradicional. As pessoas se reúnem mesmo ali para celebrar. A gente está vendo ali a igrejinha também, acho que vale a pena dizer que quando se tratam de aldeias, principalmente aldeias remotas, a população tem naquele imaginário o desastre, né? Então, naturalmente, se conectam à religião de uma maneira muito forte. No Curral das Freiras, uma das festas mais importantes, que chega a ser até quase ou mais para algumas pessoas importantes do que o Natal, é a Páscoa, né? E esses rituais religiosos são muito fortes porque são pessoas que vivem no meio do nada, que têm pouquíssimo acesso, né? Têm dificuldade de acesso, se a gente for pensar principalmente no passado. Hoje a madeira melhorou muito nos acessos mais recém, de 20, 30 anos para cá. Os acessos da madeira passaram a melhorar, né? Pouco a pouco. Mas imagina como era na década de 50, viver no Curral das Freiras. A gente está falando de ontem, né? A gente está falando de 200 anos atrás, a gente está falando de ontem. Então, essa conexão religiosa acaba sendo muito impactante nas aldeias, de um modo geral. As pessoas se apegam a símbolos, né? A gente vê aqui na Ginginha, inclusive, uma imagem também, né? Tudo isso está realmente muito vinculado a essa ligação da população. Aqui a gente vê uma imagem um pouco mais aproximada do Curral das Freiras, para a gente ter uma noção do desenho, da dimensão que ele tem. E um desses caminhos, porque para os corajosos, tem um caminho de subida e descida a pé para o Curral das Freiras. Então, para quem gosta... Antes dessa... De existirem as estradas, o jeito era subir e descer a pé. Subir com animais, né? Com a ajuda de animais. Ou subir a pé. Ou subir a pé, né? É assim, né? Aqui a Marta... Ou a Marta Costa. Acho que não existe lugar feio em Portugal. Ah, eu concordo. E o Carlos falou... Obrigado, Marta. Como português também acha isso mesmo. São muitos os lugares, as aldeias, principalmente o que a gente está falando aqui nessa live de hoje. Agora a gente divide o mapa. Ao meio, vai para um sul. Não 100% sul. Não 100% sul. Mas ainda vamos ali a caminho do sul. Vamos a caminho. Vamos para o Alentejo, na costa alentejana. Ali uma aldeia também junto ao mar, que é Porto Colfo. É. A gente agora vai entrar num bloquinho aqui de aldeias mais a sul. Nossas três últimas aldeias da live. E aqui a gente começa pela Alentejaninha. Um lugar de pôr do sol. Espetacular. Aliás, uma característica de toda a costa alentejana é uma infinidade de lugares lindos para ver o pôr do sol. Se você gosta de lugares para ver o pôr do sol, escolha ali. Fique em algum lugar ali da pasta alentejana e escolha um lugar por dia para ver o pôr do sol. Fizemos isso recentemente e foi uma experiência fabulosa. Ficamos hospedados no Porto Colfo. Também é um cento e pouco quilômetros de Lisboa. Nem duzentos quilômetros de Lisboa. Fácil acesso de carro. Então, é um lugar que tem uma boa estrutura. Tem restaurantes, tem mini supermercados. E também, lógico, locais para ficar aqui. E uma das principais vias, se não a principal via da aldeia que dá ali já na praia. É um lugar espetacular. Dá para se hospedar fácil em Porto Colfo e fazer bate-voltas na região. Fizemos isso e está aprovadíssimo. Saídas e entradas da região são muito fáceis. Boas estradas. Tudo muito tranquilo. Porto Colfo tem um espírito muito voltado para o mar. Então, para a parte piscatória, naturalmente. Está aqui ligado à pesca mesmo. Diferente das outras aldeias, a gente tem aqui um modelo planejado. Aliás, para quem já conheceu a Baixa de Lisboa, talvez tenha notado uma leve similaridade. Porque Porto Colfo foi remodelado aos moldes da Baixa de Lisboa pós-terremoto. Então, é uma área bem planejada de ruas retas, paralelas, com largos, como a gente viu aqui, mesmo nessa estrutura desse... Os edifícios, as casas com um tamanho bem... Quase padronizado, né? Essa parte ali que é bem, nessa rua principal, que é bem perto já da praia ali, tudo é bem parecido. Um pouquinho antes de chegar aí, já tem umas casas mais recentes, coisa mais moderna, vamos dizer assim. A gente comprou um mel espetacular. Pois, compramos um mel lentejano. De laranjeira. De laranjeira, não me recordo de onde era exatamente, mas era da costa, da costa neitejana. Espetacular. E olha, a pé, a pé, do mesmo lugar, ali tão juntinho, tá essa vista espetacular, né? E as descidas pra praia. Olhando ali pro horizonte, a gente vê uma ilha, uma ilha bem pequenininha, chama Ilha do Pessegueiro, ela é bem típica daquela região. A Ilha do Pessegueiro nada tem a ver com pêssego, que a gente naturalmente pensa. Na verdade, o nome dela vem de pesqueiro e não de árvores do pêssego, né? Essa ilha, esse pedaço de terra, já foi utilizado por ocupação humana há vários milhares de anos, né? Inclusive, pra quem conhece um pouco da história de Portugal romana, e a gente sabe que boa parte do país teve muito ligado a salga do peixe, na época em que esse território, a maior parte do território português, tinha essa ligação com o Império Romano, A Ilha do Pessegueiro, inclusive, tinha tanques de salga do peixe. E se a gente transpor pra nossa, aspas, a qualidade da Idade Média pra cá, que quando a gente fala de época dos romanos, a Idade Média tá logo ali, né? Um pouco da Idade Média pra cá, a gente teve transformações, claro, desse espaço pra proteção da costa de Portugal, né? Então, a Ilha do Pessegueiro tem ali umas ruínas de um forte, né? Que também ajudava a tomar conta da costa, que era tão importante. É um lugar super recomendado, como a gente disse, pra pôr isso do sol. Acho que esse é um... e fácil acesso, né? É fácil acesso, o acesso é muito fácil ali, de carro, e depois, quem tá hospedado ali, depois ficar pra fazer as coisas a pé também, é muito bom. É uma delícia. Porto Colvo foi eternizada pela canção do Rui Veloso. Porto Colvo, do Rui Veloso. O Carlos falou isso bem lembrado. Boa. Um dos grandes nomes da música e do rock português, principalmente. É a Maria Clara, um dos meus destinos quando acabar essa pandemia. Vale a pena mesmo. Não vejo a hora de poder voltar a viajar. Ah, nós também. Também. Não que não possamos, né? Podemos, mas a gente ainda tem se restringido a isso. Ainda estamos esperando um pouco mais antes de viajar. Enquanto isso, a gente faz esse conteúdo pra você e pra gente também, porque isso não acaba sendo um estudo ainda maior, aprofundado pra nós também. Pra dividirmos conhecimento e aprendermos também uns com os outros aqui, né? Agora a gente vai pro Algarve mesmo. E aliás, eu acho que pra sair daquele estereótipo do Algarve, que a maior parte de todos nós temos quando pensam no Algarve, naturalmente pensam nas praias que são espetaculares. Natural que se pense no Algarve desse jeito, mas o Algarve tem um interior fantástico. Tem várias aldeias algarvias interessantes. Entre elas, uma que a gente conheceu em novembro do ano passado, né, pessoalmente. Out. Que é Out. Também uma aldeia linda. Deixa eu só separar aqui nossos fotinhos. Uma aldeia também linda, muito artística, muito cultural, muito interessante. Ela tem essa ligação de natureza e aspecto-cidade. O que chamou muito a nossa atenção foi essa ligação tão grande com a arte. Lá tem vários ateliês de artistas voltados pra madeira, também pra cestaria. Aqui a gente vê arte de rua. Então, tem bastante, tinham vários painéis, vários trabalhos de painéis por entre as ruas dela. A gente vê uma escultura aqui na imagem central também. Então, tem azulejaria com poemas, né. Uma aldeia que tem muito esse aspecto cultural, promove festas, promove eventos. Ou seja, é um Algarve super interessante, que vale muito a pena visitar e que às vezes é esquecido pelo visitante. Não só pelo viajante, mas pelo visitante. A gente esteve ali nos caminhos de out. E enquanto a gente estava fotografando, duas senhoras estavam conversando no portão. Pois é, verdade. Puxaram o assunto com a gente. É, a gente subindo e elas falaram e já vieram. Falaram isso mesmo, tem que, a gente falou, né, que vivia em Lisboa, que estava ali pra conhecer. Ela falou, faz muito bem, tem que vir, tem que vir mais gente pra cá. E nessa altura, né, do verão, o Algarve da praia, como a gente disse, né, acaba sendo muito mais lembrado. Mas se quiser dar uma escapadinha pro interior, tem out aí pra passar alguns dias também. Ah, e um espetáculo, acessos fáceis, né. Ali tem a igrejinha também, é uma igreja do século XIII em diante. O modelo que a gente vê hoje já do século XVI pra cá, porque também passou por várias remodelações. Aqui a gente tem uns aspectos interiores dela. Mas tem lá uma senhora fabulosa. Foi ela. Que explicou muito pra nós, pra quem tem interesse, né, de conhecer mais sobre a parte cultural, né, da população e envolvimento com o espaço. Olha, assim, foi uma experiência e tanto. Dentro da igreja, pra quem gosta de conhecer lugares do gênero, tem uma infinidade de imagens super diferentes, que a gente não costuma ver fácil, né, pelas outras regiões do país. Os cultos do Algarve são diferentes das outras regiões, principalmente porque ela teve, a região teve muito, teve mais tempo no poder dos mouros, né, antes da conquista cristã. Então a gente tem alguns aspectos, inclusive nas casas, se a gente olhar ali bem no centro. Não, nessa imagem do centro. É, talvez não dê pra identificar tão perfeitamente, mas nessa imagem do centro tem uma chaminé no topo dessa casa. E essa é uma chaminé algarvia, que é uma chaminé típica com inspiração árabe. Inclusive os próprios rituais, né, o Algarve tem um, como é que se chama, um presépio típico algarvio, que a gente não costuma ver no resto do país, que é um altar montado pro Menino Jesus, não como a gente costuma ver todo o cenário, né, com todos os personagens. É o Menino Jesus com as laranjas do Algarve, né, que a senhora da igrejinha explicou pra nós. É uma baita experiência, né. Aliás, conhecer essa profundidade do Algarve, por exemplo, só fazendo um parênteses aqui, porque eu acho que vale a pena defender uma região quando ela é muito estereotipada. A gente teve, por exemplo, em Silves, onde tem um castelo super imponente, importante, ali no Algarve, e aí tá aquele universo da natureza e do trabalho do homem. Um castelo todo construído em grés, né, que é a pedra típica dali, e é um castelo avermelhado, coisa que a gente não costuma ver no resto do país. Então, ir atrás desse universo mais interiorano, né, de outros aspectos que não fazem parte do Algarve litoral, né, que fazem parte do Algarve interior, olha, é uma experiência. É uma experiência e tanto. A Marta falou, você já conhece Portugal todo? Não, né. E acho que uma vida é pouco pra conhecer tudo. Uma vida é pouco pra conhecer, mas conhecemos muitos, muitos, muitas aldeias, muitas vilas, muitas cidades. Ah, dentro da nossa lista tá a volta de 150, 170. Por volta disso, é. Porque depende, né, por exemplo, que tem a Fajan dos Cubres, a Fajan de Santo Cristo. Já acabou. E aí no meio tem a Fajan do Belo e do Tijolo, seriam quatro localidades, né, aí contabilizaria muito mais. A gente conta aquelas que a gente efetivamente esteve, estudou mais pra poder descobrir mais sobre, né, então é... Mas é muita coisa. É muita coisa. Como a gente disse aqui, mesmo o próprio Açores, são nove ilhas, pra conhecer as nove, profundamente precisa de tempo. O nosso plano de conhecer, pesquisar, estudar e trazer os Açores pro Cultuga é lento. Então a gente escolhe ficar uma semana em cada ilha. Sempre que a gente viaja pros Açores, a gente escolhe uma ilha e fica uma semana na ilha pra poder trazer o que é profundo. São Jorge, por exemplo, é uma ilha que as pessoas ficam dois dias, três dias no máximo. A gente ficou a semana, né? Às vezes faz até bate-volta ali, porque tem o pico e o faial tão perto. É. E também vice-versa, pra ficar, fazer um bate-volta. Se tá no São Jorge, dá pra fazer. Isso bate-volta de... Barco. De barco, é. O que a gente escolhe é estar profundamente no lugar, pra gente justamente poder trazer as informações de uma maneira mais completa e mais envolvida, né? E a gente tem aqui um quebra-cabeça, que eu acho que todos aqueles que são apaixonados por Portugal, creio, portugueses ou não, enfim, pessoas que gostam de Portugal, vão juntando o país como um grande quebra-cabeça, né? A gente vai construindo as histórias de cada época e trazendo essas peças pro que a gente já conhece. Então, precisa de tempo pra gente poder trazer essas peças, assimilar cada uma dessas informações. Principalmente pra nós, que temos um gosto muito grande pela cultura. Então, querer fazer a imersão, a pergulha. Onde a gente sempre vai tentar dar o foco nos nossos posts, nas nossas fotografias, em todas as nossas redes sociais, nos nossos vídeos e tudo mais. Isso. Antes da gente ir pra nossa última aldeia de hoje, quero deixar um recadinho pras pessoas que chegaram agora nos últimos minutos. A gente quer convidar todo mundo que quiser postar uma foto no Instagram, no feed ou nos stories, marcando o arroba do Cultuga, com uma aldeia que goste bastante, né? Que queira recomendar pros outros leidores do Cultuga, a gente vai adorar conhecer também e dividir no nosso Instagram. Então, claro, se o seu perfil for aberto, senão a gente também não consegue visualizar. Mas a gente vai adorar saber, se você puder dividir com a gente. Com certeza. Continuando nesse final aqui, continuando no Algarve, agora ali mais pertinho do mar. É. A gente vai pra um lugar um pouquinho maior, a gente já olha aqui o aspecto, né? Sim. Hoje, de maneira administrativa, Ferragudo, que é esse lugar, ela já é tida como uma vila. Porque ela já tem agência bancária, agência dos correios, né? Ali alguns serviços que constituem mais a estrutura de uma vila, uma população um pouco maior. Mas ainda traz o espírito de aldeia e pelos seus próprios habitantes, também é reconhecida como uma aldeia. Porque foi em 99 que ela subiu de estatuto e, se a gente for pensar, isso é ontem. Até isso ser interiorizado, efetivamente. Na verdade, é um nome administrativo. Mas o espírito, e a gente trouxe ela como aldeia, porque ela caracteriza uma aldeia do Algarve. Então, a aldeia de Ferragudo é uma aldeia toda voltada pra pesca também. Toda essa ligação direta com o rio, que é o rio Arade. E ela também faz essa proteção. Ela também foi ali construída pra ser essa estrutura também de proteção. A gente vai ver daqui a pouquinho outra imagem do rio Arade. E tem o charme do seu casaril. Algumas casas tem essas, desculpa, as paredes brancas com os detalhes em cores. Também tem o azulejo. E caminhar por várias ruas que são assim, algumas são ainda mais coloridas por conta das flores. Então, fica assim, e os desenhos ali. Tem um grafite bonito de uma arara. É uma arara, né? É, uma arara. Ou um papagaio, não, mas colorido. Essas vezes são uma arara. Mas é um lugar, é um espetáculo, uma calmaria. E a gente foi num dia de feira. Que lá embaixo tava um movimento da feira. Porque aí vem pessoas de várias regiões pra feira. Os restaurantes ali também estavam bem movimentados. E a gente subiu uma, duas ruas ali. Silêncio, uma calmaria, uma tranquilidade. Justamente esse universo de aldeia, né? Então, a gente olha aqui toda essa beira da ligação com o rio. E ela tá nessa, o buchicho do lugar. Enquanto, quando ela sobe, né? Fica essa calmaria das residências. E ali tem um forte, né? Como eu ia dizer. Foi ali construído um forte pra ajudar nessa proteção do estuário do rio Arad. E hoje lá é uma residência, né? Mas tá junto das praias, né? Que ficam ali na... Nessas formações de praia que estão logo ali na base de Ferragudo. Praia Grande, por exemplo, como o Humberto Germantus foi. Isso, isso. E pra quem quer ter uma ideia mais ou menos de onde fica, ali ela é na região de Lagoa. Fica bem perto de Portimão, entre Portimão e Lagoa, né? Usando Faro como referência, porque é a capital do Algarve, uma principal cidade das 65 quilômetros de Faro de carro. É bem tranquilo. Ai, é bem... Só deixa eu trazer o mapa aqui, que eu acho que facilita na hora da gente ver. Alt é esse pontinho amarelo que tá pra cima, então bem interiorano. E Ferragudo tá pra baixo, nesse pontinho mais escuro. E aí dá pra conseguir entender a localização delas no Algarve. O Algarve é essa faixa final do país, né? Essa faixa horizontal do extremo sul do país. É, a Márcia perguntou se ao fundo da imagem é Portimão, ali que os prédios... É assim, porque elas fazem justamente essa... De Portimão também tem uma... Tinha uma antiga fortaleza, que era a Fortaleza de Santa Catarina, e fazia esse cruzamento de proteção da entrada do rio. Então ali mesmo é uma área mais moderna. Com certeza. Com certeza. Bom, então listamos aqui as nossas 10 sugestões de aldeias. Só pra gente ter uma ideia da diversidade que tem o país. São muitas aldeias pra quem entrou. Agora falamos aqui, dá pra rever a live depois aqui, se você quiser. Vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Rio de Honor, Monsanto, Piodon, Cerdeira, Dornes, Fajé Descubres, Corral das Freiras, Porto Covo, Alt e essa última foi Ferragudo. A gente tem alguns posts que já estão aqui na descrição do vídeo. Então se você quiser terminar a live e entrar nos nossos posts, pra já salvar os posts com algumas sugestões mais aprofundadas dessas aldeias, a gente tem um artigo, por exemplo, sobre Trás-os-Montes, que coloca não só Rio de Honor, mas traz outras aldeias transmontanas, que estão ali por perto e que também podem ser interessantes pra conhecer, com outros aspectos. A gente tem... As que ficam próximas, Serra da Estrela. Tá aqui o post. Que tá o post. Serra da Lousã, tá aqui. Casa da Padaria no Piodon, tá aqui na descrição do vídeo. Então, já salva esses posts que estão aqui pra sua próxima viagem. Tem várias dicas interessantes. E a parte das ilhas, a gente tem uma área no Cultuga, só dedicada à madeira, outra dedicada aos Açores, que pouco a pouco a gente vai sempre alimentando. A gente vai sempre alimentando. Porque o volume de informações é alto, que a gente coletou desses lugares e pouco a pouco a gente vai publicando. Espetáculo. Um abraço, Tuga, de Matosinhos, do Carlos. Obrigado. Vou postar fotos do Castelo Rodrigo. Boa, Márcia. Ah, que legal. Manda sim. Também é uma das aldeias históricas. Sugestões excelentes. Obrigado pela viagem. Obrigado. Célia, Palminhas. Seu pai também, explicações didáticas. A Cristina, ainda não visitei nenhuma aldeia. Obrigado, queridos. Agora tenho conhecer pelas preciosas dicas. Tem uma lista de lugares fantásticos. São muitas, muitas, muitas aldeias que valem a pena. Como a gente já tinha dito, né? São muitas e a gente quis trazer aqui, ideias para mostrar várias partes, né? Incluindo as ilhas, como a ilha... Inclusive, dá para fazer um roteiro pelas aldeias da região daquela aldeia que você escolher. Então, a gente procura trazer aldeias de várias regiões em que você pode, não só, por exemplo, como eu disse, ir a Rio de Honor ponto, mas sim, se instalar em Trás dos Montes e fazer várias aldeias de Trás dos Montes, por exemplo. Inclusive, até o Douro, dá para chegar até ali e ver várias aldeias daquela região. Ou no centro, como a gente disse aqui, imagina, ali perto de Coimbra tem mais um mundo de lugares maravilhosos para conhecer. A volta da Serra da Estrela, um mundo de coisas legais. Essa costa alentejana fabulosa, cheia de lugares lindos. O interior alentejano mais ainda, né? Com essa parte rural. O Algarve tem uma infinidade... Ali, o distrito, o distrito, não, o Conselho de Loulé, tem várias aldeias importantes, legais, interessantes, que formam esse interior de Loulé. E as ilhas, nem precisa falar. E é tanto o arquipélago da Madeira quanto os Açores. Tem uma infinidade de povoações que estão por perto e que você pode juntar no seu roteiro. Eliette, adoramos viajar com vocês hoje. Parabéns, obrigado, Yara. Yara, obrigado, riqueza de conhecimento. Live maravilhosa, a Maria Clara disse. Antônio, parabéns pela apresentação, obrigado. A Adriana, adorei. Rosinda, amei. Laura, parabéns. Muito obrigada. Todo mundo, agradecemos a todos que estiveram. A Ana Cristina, obrigado, adorei. Mais uma live bem interessante. Obrigado, Ana Cristina e todo mundo que está aqui no chat e que também está acompanhando aqui. Então, a gente já deixa aqui o link do Cultuga. Se você quiser assistir, assistir não, conhecer mais outras coisas de Portugal, tem os nossos posts no blog. E aqui, assistindo no YouTube, muitas informações, principalmente voltado à cultura. A gente tem séries sobre personagens portugueses e, aos poucos, a gente vai atualizando com novos personagens. É, o Cultuga tem 10 anos completados esse ano no meio da pandemia, mas estamos aqui firmes e fortes. Então, enfim, siga a gente nos nossos canais, se inscreve aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Todos os domingos, nós estamos aqui nesse horário para conversar sobre temas. Sempre são lives temáticas sobre a cultura portuguesa e o turismo criativo. A gente sempre tem um tema novo, semana que vem, temos um tema novo. Vamos falar sobre comida. Vamos falar sobre o prato do dia, que é uma coisa bem comum aqui no almoço, terem os pratos do dia. Então, a gente também vai escolher alguns pratos que você já, quem já veio aqui ou quem vive aqui, já pode provar. Ou para quem não tem a menor ideia do que os portugueses comem na hora do almoço, tem sim determinadas receitas que são muito tradicionais do almoço, de segunda a sexta. Então, é isso que a gente quer trazer, esses costumes, né? Inclusive vários nomes que a gente não tem o hábito de conhecer no Brasil, que podem ser diferentes para quem tiver depois por aqui, enfim. A gente vai falar sobre o prato do dia, vai ser uma live bem saborosa, exatamente. Comida sempre é bom. Também aqui, aproveitar, agradecer a todo mundo que faz parte do nosso Apoia-se, Apoia-se Bala Cultuga. É, os nossos membros queridos, que graças a eles nós estamos aqui. Então, se você também quer entrar para o nosso grupo de membros, apoiar o Cultuga, apoiar o nosso conteúdo, conhece o nosso Apoia-se, lá tem um vídeo explicativo, que fala exatamente como funciona e a gente vai adorar, né? Porque para a gente é muito, muito, muito importante, uma forma da gente estar mais perto e de financiar esse estudo, né? De financiar esses nossos domingos juntos. E quem não pode apoiar nesse momento, lógico que pode partilhar o Cultuga para todo mundo que gosta de Portugal. E convidar os amigos. Convidar os amigos para assistir as nossas lives, para acessar o blog e outras nossas redes sociais. É, então tá bom. Então tá bom. Muito obrigado por terem estado com a gente até agora, por terem se divertido aqui, por esse nosso percurso pelo país. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. E domingo que vem estamos por aqui novamente. Então, um beijinho e abraços a todos e a todas. Beijinhos! Tchau, tchau. Tchau, tchau.